Música Pertence ao Distrito de Santarém É a cidade ferroviária No que toca a comboios há sempre movimento No entroncamento, entroncamento Há um museu com tanto para ver Aqui os trens estão sempre na berra Só tem 13 quilómetros quadrados de área É cidade com pouca terra Diz que acontecem fenómenos de coisas estranhas Esta terra está à pinha Houve um ovo de 800 gramas Coitada da galinha Em setembro há vapor Não falta música, teatro e literatura Nas festas da cidade de São João O entroncamento tem-se faz uma bela figura Se possui uma autocaravana O Parque Verde do Bonito Estacionamento Código Postal Dois mil trezentos e trinta Entroncamento Entroncamento Hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O que é isso?